Nós da MGM Diagnósticos somos especialistas em análises e diagnósticos de fluidos e materiais isolantes para equipamentos elétricos. Seguimos as normas de qualidade, oferecendo resultados precisos e confiáveis. A busca pela excelência é o que nos move. Visite o site e saiba mais. Com mais de 20 anos de experiência, nós do Grupo SIA somos especializados em serviços terceirizados e facilities. Presente em todo o país, entregamos para o seu negócio diversas soluções sob medida em segurança, limpeza, manutenção e muito mais. Fale conosco. Grupo SIA Facilities. Bem-vindos à evolução. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Mundo Empresarial. Agradecemos por estar conosco novamente acompanhando histórias e estratégias de sucesso no mundo dos negócios. Hoje vamos conhecer tendências inovadoras, ouvir líderes e trazer conteúdos para transformar sua visão empresarial. Não perca o que preparamos para você. E daqui a pouco, no Mundo Empresarial, você vai conhecer a Plugar, uma empresa com atendimento em todo o Brasil, que integra infraestrutura de TI com consultoria e terceirização de serviços contábeis. E o melhor, tudo isso 100% humanizado. Você confere já já. No programa Mundo Empresarial de hoje, você vai conhecer a história da Cânior Engenharia, uma empresa especializada na engenharia mecânica e tem muitos diferenciais de mercado. A Plugar Tech Group oferece um ecossistema completo de soluções em TI para escritórios contábeis, integrando tecnologia e gestão contábil em um único lugar. Confira na reportagem. Foi em 2011 que Renato Rodrigues identificou uma oportunidade promissora no setor de contabilidade. O profissional de TI, então, decidiu empreender aliando toda a sua expertise para desenvolver soluções inovadoras. A Plugar, ela foi fundada em meados de 2011, através de uma necessidade do mercado contábil, não ter uma empresa de TI especializada para o seu segmento. Então, desde então, a gente vem cuidando de toda a parte de tecnologia dos clientes de escritório contábil. À frente da Plugar, ele não apenas ofereceu serviços especializados, mas também se destacou como pioneiro da evolução tecnológica contábil. Um dos grandes diferenciais da Plugar, com certeza, é o atendimento humanizado na contabilidade. Aqui, eles têm um ecossistema com soluções completas, que oferece um serviço 100% humanizado, com suporte técnico presencial e remoto, com tempo recorde de atendimento. Porque todos os nossos clientes, ele precisa ter esse carinho. Muitas vezes eles recorrem para a gente por conta de um problema que eles estão passando, né? Então, nada mais justo do que a gente oferecer esse serviço humanizado, onde vai ter uma pessoa do outro lado da linha que vai falar diretamente sobre a dor que ele está tendo naquele momento. Em 2023, o time da Plugar ganhava reforço. Apaixonado por contabilidade, Carlos trouxe toda a sua experiência para transformar a empresa em uma potência no segmento. E foi praticamente uma convocação quando eu recebi essa oportunidade de fazer parte aqui do time da Plugar. Estamos aí desde 2011 e, para mim, está sendo fenomenal. Hoje, já são centenas de escritórios de contabilidade atendidos em todo o Brasil, através de uma equipe altamente especializada. Só no último ano, a empresa apresentou um crescimento de mais de 30% em sua carteira de clientes. Nós oferecemos desde a questão de infraestrutura até os serviços contábeis. E o nosso foco específico é os escritórios contábeis. E a gente faz, querendo ou não, uma economia para o escritório contábil. Estamos aí no meio de um processo onde alguns parceiros estão chegando. Então, o nosso plano é dobrar a nossa carteira até o ano que vem. Desde 2003, a Molda Bem Plásticos é destaque no mercado de brindes e merchandising para a PDV, oferecendo produtos termoformados de alta qualidade, como coolers, displays, balcões promocionais e muito mais. Desenvolver, produzir e comercializar produtos com excelência. Foi com esse propósito que, em 2003, o empreendedor Nato Robson colocava no mercado a Molda Bem, uma empresa especializada em materiais de PDV. No começo, a gente só vendíamos serviços de vacunforme. Em 2006, viemos na parte de PDV, que é esse material que eu mostro aqui no fundo. E, ao longo dos anos, fomos desenvolvendo e crescendo cada ano. São mais de 60 itens na linha de produtos e o carro-chefe é o cooler, que começou assim, pequeno, com capacidade de seis latas e hoje também pode ser desenvolvido de forma personalizada, de acordo com a ideia do cliente, podendo ser todo equipado com balcão elétrico e capacidade de mais de 120 latas. A empresa familiar, com mais de duas décadas de história, fica na Zona Sul de São Paulo, em um espaço com mais de 2.500 metros quadrados, equipado com a mais alta tecnologia. Temos uma área bem grande, né? Temos alguns parceiros, mas nem todo o setor tem parceiro. Serralheiria, marcenaria não temos. Então, tivemos que trazer tudo isso para dentro da empresa. A Molda Bem também é especialista em tirar sonhos do papel. Aqui, uma equipe experiente desenvolve projetos especiais, de acordo com o desejo do cliente. O cliente vem com uma ideia no papel, um sonho, ou um projeto que ele fez no fundo de casa. E desenvolvemos ali a parte de vácuo, tentamos idealizar para ele, construir, né? Para ele tirar do papel o sonho dele e tentar ser um produto viável, tanto para ele quanto para a gente. A empresa hoje ocupa a posição de destaque. Segundo o Renan, tudo isso se deve à experiência e os ensinamentos do pai, que mesmo em meio a tantos desafios, nunca desistiu. Meu pai falou, quem nunca errou é porque nunca tentou. Então, todo mundo vê a empresa, nossa, você teve sorte, esse tipo de coisa. Não, foi batalha, foi erros, muitos erros, graças a Deus, bastante acertos que resultou na empresa que temos hoje. Confira na reportagem a seguir o trabalho da Confirme Contabilidade, referência para quem deseja empreender com segurança e eficiência. Com experiência e inovação, a Confirme simplifica processos e oferece serviços como abertura de empresas, contabilidade gerencial e planejamento tributário. Uma tradição familiar, a contabilidade por vocação. Desde pequeno, o Fernando acompanhava a rotina no escritório do pai. Na década de 1990, abriu a própria empresa, a Confirme. O objetivo sempre foi entregar o melhor serviço para os clientes. Ao longo dos anos, com a inovação, trazer soluções práticas nesse segmento financeiro para o mercado, se tornou um conceito dentro da empresa. Já tinha passado por consultoria tributária e tudo mais, em empresas grandes, me deu uma bagagem maior ainda. Foi aí que, em 1990, abri a Confirme Contabilidade e sempre buscando dar o melhor atendimento aos clientes e tudo mais. Desde 2011, a empresa conta com a certificação ISO 9001, onde todos os trabalhos dos colaboradores passaram a ter um processo. Outra mudança foi a automatização, que faz com que os setores troquem informações. Depois que o trabalho contábil é executado, mensalmente, a equipe entrega relatórios de balanço para os clientes, o que facilita um diagnóstico das finanças da empresa. Dessa forma, a informação chega um pouco mais concisa para a gente. A gente consegue processar ela de forma mais ágil e prestar um trabalho de consultoria melhor para o cliente. A Confirme se especializou em realizar trabalhos com qualidade e assertividade. Além disso, a equipe oferece serviços de gestão financeira terceirizada. A gente ajuda na parte de organização, orientação do cliente, como que ele deve atuar, organizar o financeiro dele, nos contas a pagar, nos contas a receber. Como a inteligência artificial já se tornou uma realidade para a contabilidade, não é diferente. O Fernando e o Rodrigo apostam em mudanças nos processos de informação da Confirme ao longo dos anos. Hoje, parte de algumas coisas, a gente já tem uma inteligência artificial já embutida no nosso trabalho, porque nós temos um sistema de captura de documentos que já traz a documentação para a gente, e já jogando dentro dos nossos softwares. Inclusive, nós somos programas que vão até o banco do cliente, ele autorizando, evidentemente. A gente traz o extrato bancário dele para dentro do nosso sistema, que permite uma maior agilidade. Agora, Cris Maceda, Open Way Capital, vai dar uma dica do porquê você investir fora do Brasil e a importância da inflação dolarizada. Confira. Vamos entender a recomendação de dolarizar pelo menos 20% do nosso patrimônio? Vamos entender a recomendação de dolarizar pelo menos 20% do nosso patrimônio. Estudos indicam que cerca de 21% do consumo médio diário é precificado em dólar. E isso significa que sempre que o dólar sobe, os preços dos itens como café, pão, combustíveis e bebidas também aumentam, já que os commodities que consumimos são cotados em dólar. A conta não fecha. Recebemos em reais e o nosso consumo é precificado em dólar. Isso é o que chamamos de inflação dolarizada e é um grande motivo para a diversificação de patrimônio. Ao ter investimentos no exterior, você pode mitigar o impacto da inflação dolarizada. Mesmo que o cenário aqui mude, você se beneficia da valorização cambial dos seus ativos fora, equilibrando ativos e passivos, assim como o Banco Central do Brasil faz com suas reservas em dólar no exterior. Portanto, dolarizar ao menos 20% do seu patrimônio é uma estratégia eficaz para se proteger contra a inflação dolarizada. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, confira o curso Investimento Internacional no site da Open Way Capital. Há 30 anos no Brasil, o grupo 5ASEC lidera o segmento de lavanderias. Agora, você vai saber como a 5ASEC e sua marca mais recente, a Lava Pop, trazem expertise e acessibilidade para democratizar o serviço no mercado. No Brasil, de 4% a 6% da população ativa utiliza o serviço especializado de lavanderia. Na Europa, esse número chega a 35%. Isso, somado à falta de tempo e os custos de lavar roupas em casa tornam as lavanderias um mercado promissor. Por que lavanderia pode ser água atrativa ao consumidor? Fazendo as contas, eu descobri que a economia em relação a lavar em casa ou em uma lavanderia profissional pode chegar de 30% a 35%, dependendo da constituição familiar. O Fábio é presidente e franqueador master da 5ASEC no Brasil. Desde 2016, tem promovido mudanças que têm alavancado a marca no país. Eu cheguei na marca em 2016 justamente com a missão de fazer um giro de 180 graus na marca do que ela vinha executando até então com muito êxito, diga-se passagem, mas ela precisava dar um novo up. E nós começamos, desde remodelar o próprio negócio, mas trabalhando também dentro da franqueadora num estilo de governança diferente. Entre as mudanças realizadas desde a chegada do Fábio estão a criação de novos modelos de negócios e implantação de novas tecnologias. Isso fez com que a marca crescesse muito nesses últimos anos. Então, a criação de um modelo express para cidades menores, um modelo hub, onde você trabalha com dois franqueados dividindo uma mesma cidade, o modelo de autosserviço, foram modelos importantíssimos para que nós crescêssemos e aumentássemos a rede nesses anos. De 2020 a 2022, um estudo feito pela Cinco Asec fez surgir a Lavipop, uma marca que tem democratizado o acesso às lavanderias. Uma marca democrática, tanto para o público final, consumidor, quanto para o investidor. Hoje nós temos a oportunidade de ele inserir no mercado de lavanderia, ser o empreendedor dono do seu negócio com investimento a partir de R$ 150 mil. Franquias tanto da Cinco Asec quanto da Lavipop, os franqueados contam com toda a equipe e expertise de mais de 30 anos do grupo no Brasil. Nós temos 56 anos de mercado, completamos esse ano 30 anos no mercado brasileiro e a gente continua se destacando por quê? Porque é uma franqueadora que ela dá todo o suporte para o investidor, além da segurança. Então, os resultados e a história falam por si. No setor de engenharia mecânica, a segurança e a precisão são fundamentais e é nesse contexto que a Cânior Engenharia se destaca. Especializada em laudos técnicos e ART para máquinas e equipamentos, a empresa oferece um conjunto robusto de serviços. Veja só. Todo empreendedor carrega uma grande bagagem de experiência e conhecimento. Com o Carlos, não é diferente. Ele chegou a atuar por 15 anos na área de projetos da engenharia mecânica e despertou para o empreendedorismo quando viu a oportunidade de unir a sua expertise à necessidade do mercado. Comecei como desenhista, trabalhei como projetista, trabalhei no chão de fábrica, trabalhei na parte de montagem. Então, todo esse conhecimento me fez ampliar os horizontes. Ou seja, senti a necessidade de voar mais alto. Aquele ambiente, para mim, já não estava satisfatório. A Cânior Engenharia oferece um trabalho completo de soluções para os seus clientes. E o mais interessante é que a área de engenharia mecânica pode oferecer um grande leque de serviços. É aí que a Cânior entra suprindo todas essas demandas. Hoje ela oferece três linhas de serviços, basicamente. São a área de laudos técnicos, voltados para máquinas e equipamentos diversos, desde para pessoas físicas, pequenas, médias, grandes empresas, multinacionais, empresas públicas. Temos também o serviço na área de perícia judicial, que a gente trabalha como perito e como assistente técnico das partes. Então, também é uma área diferente, um pouco diferente, né? Os laudos são um pouco diferentes. Tem a área de responsabilidade técnica também para empresas, que tem algumas empresas que necessitam de um engenheiro mecânico responsável, porque elas são do ramo de engenharia mecânica e não têm um responsável. Então, a gente entra justamente nessa necessidade do cliente. Hoje, a Cânior já atende todo o estado de São Paulo, mas almeja alcançar todo o país com novos parceiros de trabalho e clientes. Temos um plano de expansão em território nacional e em outros estados. Ter outros engenheiros mecânicos parceiros que possam fazer a vistoria em loco nos outros estados para agregar os novos horizontes e a expansão como um todo da empresa. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos com mais Mundo Empresarial para vocês. Entupiu, vazou, transbordou, livre-se de pragas e entupimentos com a Osaka. desde 1979, atendendo com qualidade e eficiência. Cupins, ratos ou insetos. Chame quem resolve, contrate a Osaka e diga adeus aos seus problemas. Desde 2009, a Flight Cargo oferece soluções logísticas multimodais e atualmente destaca-se por sua estrutura e desempenho no e-commerce. Com ampla expertise, entregamos serviços personalizados, com KPIs e dashboards customizados por operação. Fale com o nosso time. Nós da Tera Elevadores somos pioneiros em soluções de elevação. Atuamos em São Paulo e região na comercialização, instalação e manutenção preventiva de elevadores, plataformas e monta-cargas com a máxima segurança e eficiência. Solicite um orçamento. Olá, eu sou Adriano Taveira da Case AI. Você já parou para pensar como a AI está transformando o nosso futuro? Vamos explorar por que a AI não é apenas a tecnologia do futuro, mas uma realidade do presente. A AI refere-se a sistemas computacionais que podem realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Desde entender a linguagem natural até reconhecer padrões complexos, a AI está transformando o impossível em possível. Seja através de recomendações personalizadas até a redefinição de setores inteiros, desde a saúde até a educação. Imagine um mundo onde diagnósticos médicos complexos são feitos com uma enorme precisão. Ou ainda, o Brasil prover uma educação de nível mundial, acessível e personalizada para cada aluno via internet. E a AI não se limita apenas a esses setores, sabia? Ela está revolucionando o marketing digital, ajudando advogados a analisar documentos jurídicos e até mesmo melhorando a produtividade de engenheiros e pesquisadores. É um futuro que já chegou e está aqui para ficar. Quer saber mais? Acesse o nosso site e até a próxima semana. Agora o Iago, CEO da Dito Crédito, vai dar uma dica de como você vai conseguir organizar as suas finanças e alcançar os seus objetivos com mais segurança. Olá, sou o CEO da Dito Crédito e hoje venho trazer dicas financeiras para vocês. Olá, sou o Iago, CEO da Dito Crédito e hoje vou compartilhar dicas sobre como organizar suas finanças. Quer começar a organizar suas finanças? A primeira dica é simples, faça uma planilha de receitas e despesas, liste todas as suas entradas e saídas de dinheiro e divida esses casos em categorias como alimentação, lazer e contas fixas. Com essa visão clara, você consegue identificar onde pode economizar e o melhor, onde pode investir com mais segurança. Pode parecer pouco, mas uma organização simples como essa faz toda a diferença no seu planejamento financeiro. Então, que tal começar hoje mesmo? Organizar suas finanças é o primeiro passo para um futuro tranquilo. Espero que tenha gostado dessa dica. Siga nossas redes sociais e até a próxima. Uma empresa que se destaca no mercado de utensílios domésticos e industriais, oferecendo produtos para cozinhas, hotéis e decoração, com um atendimento personalizado. Vamos conhecer a Contécnica Comercial. A Contécnica Comercial, localizada em São Caetano do Sul, tem uma grande trajetória no mercado. É especializada em utensílios culinários industriais, comerciais e domésticos. E toda essa visão se deu através do senhor Fernando, que começou a trabalhar como colaborador na empresa, mas se tornou proprietário em 1983. Quando o dono resolveu vender, eu comprei a firma e continuei com o serviço que a firma fazia antes. E aí fui melhorando mais algumas coisas. A Contécnica é uma loja completa e dispõe de uma ampla variedade de produtos, priorizando a qualidade do atendimento e a funcionalidade. Os equipamentos industriais, a gente trabalha bastante com eles em tudo. Balcão refrigerado para montar açougue, equipamentos para restaurante também, codificador industrial, panela de pressão para a cozinha. Para a casa, sim, são os itens diversos, né? Panelas, tudo. De ave. O que pedir, se não tiver, a gente arruma. Com anos de experiência no mercado, a empresa conta com grandes parceiros e com um ótimo feedback de seus clientes. Porque quando chega as donas de casa, devido à variedade de coisas que eu tenho para a cozinha delas, elas se sentem num paraíso. O que os clientes mais falam é do nosso atendimento. Que além de a gente ser prático, a gente também sempre tenta trazer uma rapidez no atendimento, porque nem todo mundo tem tempo. Um ponto importante a ressaltar é que a Contécnica oferece um atendimento personalizado de manutenção. Isso para os equipamentos e produtos industriais. Ou seja, um pós-venda diferenciado. O cliente traz o equipamento, deixa, a gente passa o orçamento, após a aprovação do orçamento, a gente faz o serviço e comunica que está pronto. Normalmente restaurante, açougue, padaria. Visando o futuro, a Contécnica almeja ampliar seus horizontes, manter a tradição familiar e continuar oferecendo um atendimento diferenciado. Eu estou nessa firma que eu trabalhei cinco anos de empregado há 46 anos. Então, é tocar o barco para frente, né? Crescer, né? Expandir, quem sabe abrir uma filial por aí. mas sempre crescendo, né? A Damata Solar se destaca no mercado com projetos inovadores de energia solar, desenvolvendo soluções para a segurança aérea, náutica e terrestre. Na reportagem, veja como seus produtos autônomos e sustentáveis impulsionam a eficiência e a segurança em diversos setores. oportunidade de negócio. É assim que a história da Damata Solar tem início no mercado. Em 2011, o Gil e o João já tinham uma empresa de comunicação e sinalização viária. Por conta da demanda no segmento de sinalizadores, eles criaram um grupo que, além de atender o mercado, entrega sustentabilidade com produtos fotovoltaicos. Falar da Damata Solar nos dá muito orgulho, nos dá muita satisfação, né? Porque a gente pensou que nós tínhamos que criar uma nova empresa mais focada nesse sustentáculo, né? Inovação, tecnologia e, basicamente, segurança. Então, foi aí que surgiu a Damata Solar. Os empresários começaram, então, a importar sinalizadores aéreos, marítimos e terrestres. Parte vem do mercado internacional, outros equipamentos de parcerias aqui do Brasil mesmo. Encontrar soluções diferenciadas é palavra-chave por aqui. Por isso, o João adaptou esses equipamentos de maneira inteligente. E esse foi só o começo de uma grande ideia. E de demanda em demanda, a empresa desenvolveu um equipamento no sistema pare-siga que funciona por GPS e é sincronizado por satélite. É mais seguro e tem baixo consumo. É uma solução inédita, talvez no mundo, porque o que tem na China, o que tem no Brasil, no Brasil não é solar. O alcance é, no máximo, 200 metros. O nosso, ele é um sinalizador que a distância dele é ilimitada. Como ele é sincronizado por GPS, ele pode ficar a qualquer distância. Mas hoje é impossível falar desse tipo de equipamento sem aliar o trabalho à tecnologia. Por isso, cada projeto conta também com muita inovação. No equipamento semafórico solar, a gente consegue fazer a programação através de um aplicativo, através do computador ou através de um aplicativo no celular, onde você consegue ter o status do semáforo com a relação ao seu funcionamento. Então, eu consigo alterar questões de tempo, liberar um determinado semáforo por uma questão de emergência. Então, eu consigo ter esse acesso através de um aplicativo, um monitoramento através do aplicativo, assim. A New Coat atende a investidores estrangeiros com consultoria especializada, oferecendo contadores certificados internacionalmente, gerentes de projetos e consultores jurídicos experientes no mercado brasileiro. Acompanhe. O setor da contabilidade abrange muitas competências e observando algumas lacunas do mercado, que dois sócios decidiram unir suas experiências para fundar a New Coat, uma empresa que oferece um ecossistema completo de soluções para seus clientes e investidores estrangeiros que desejam estabelecer sua presença no mercado brasileiro. Eu e meu sócio, a gente sempre percebeu que existia um gap no atendimento dos escritórios de contabilidade para os empreendedores e os investidores que queriam começar o negócio aqui no Brasil. Então, a gente decidiu construir um escritório de contabilidade que não só faz a parte operacional, tributária do seu negócio, mas sim uma consultoria financeira que engloba outros tipos de serviço acessório que pode apoiar no seu negócio. Governança. Essa é uma das competências que a New Coat oferece de forma completa para os seus clientes e o que os diferencia no mercado. Eu diria que, como diferencial, a gente vai além disso. A gente entrega a gestão financeira, você pode terceirizar a gestão financeira do seu negócio. Nós somos correspondentes bancários, então a gente pode abrir sua conta bancária, fazer a gestão da sua conta bancária, podemos fazer câmbios para fazer remessas internacionais ou também receber remessas internacionais. A New Coat conta com uma equipe multidisciplinar, desenvolve um trabalho de contabilidade consultivo, de gestão financeira e ainda dispõe de um atendimento diferenciado com padrão internacional. Todos os escritórios hoje, grande maioria, vamos dizer assim, você precisa cada hora falar com um tema, você fala com uma pessoa. a gente não tem uma pessoa que vai ser seu ponto de contato, um executivo de contas que vai te atender e vai receber aquela sua informação e vai ver qual vai ser a melhor pessoa que pode te atender lá dentro. Então, por exemplo, em vez de você ter que ligar para o seu escritório de contabilidade e falar de Folha, ah, Folha é com tal pessoa. Não, com a gente você vai sempre falar com a mesma pessoa que vai te ajudar em toda essa parte de onboarding que a gente fala. E para o futuro, a New Coat almeja expandir ainda mais e continuar conectando negócios globais. A gente sabe que tem um caminho muito longo daqui para frente, tem muitas mudanças acontecendo, a inteligência artificial chegou, a terceirização de mão de obra está chegando muito forte, então a gente pretende cada vez mais ajudar, né, e ser ajudado para poder conquistar o mercado e poder cada vez ter mais empreendedores no mercado. E chegamos ao fim de mais um Mundo Empresarial. Agradecemos por ter nos acompanhado e esperamos que as histórias de dicas de hoje tenham sido importantes para vocês. E lembre-se de nos seguir nas redes sociais e acompanhar o nosso podcast semanal com vários empresários dando dicas de como ser um empreendedor de sucesso. Então já sabe, temos um encontro marcado. Até a próxima! Há mais de 30 anos a Farber Chemie desenvolve produtos especiais, dispersões de pigmentos e vernizes de impressão gráfica com tecnologia base água e UV. Atendemos nossos clientes garantindo o mais alto padrão de qualidade. Saiba mais! Descubra a solução ideal em TI para escritórios contábeis. Com a Plugar Tech Group você integra toda a sua infraestrutura de serviços, redes e backups ao sistema de gestão contábil com máxima segurança e eficiência. Plugar Tech Group o mundo da tecnologia onde você estiver. O mercado de logística embora constantemente impulsionado por novas tecnologias ainda carrega a marca da informalidade. A Olog entra em cena para mostrar que é possível inovar conectando não apenas pessoas mas também o mundo corporativo. Oferecendo o melhor do setor com tecnologia de ponta geramos renda criamos empregos e operamos de forma ética e eficiente. Envie seus pacotes para qualquer lugar do mundo. Conheça a Olog. Olog entra em cima Olog entra em cima e em cima